Olá Itapetilinga região, olha eu aqui de novo, estamos aqui no Braz, hoje é quarta-feira Tô indo aqui no Shopping Total Braz, aqui do lado aqui, só fazer a curva aqui da região Teodoro Vou selecionar aqui, vou selecionar umas peças de roupa pra uma cliente A qual ela acabou de pedir pra nós Pediu pra mim ir lá, fazer as compras pra ela Mandar as fotos das roupas que ela tem Que agora nós temos esse serviço Nós além de coletar sua mercadoria, ter a excursão de compra Nós fazemos suas compras aqui no Braz A gente chega na loja, tira foto das lojas ou liga o zap aqui na câmera Que vai mostrando pra ela, que é esse, que é esse Aí ela vai selecionando E aí de Itapetininga, da cidade que ela tá, ela já faz o Pix pra loja E eu já pego a mercadoria dela e já levo pra ela Se for necessário a gente despacha Despaixa ali pro Pra cidade dela Tô aqui, ó, em frente do Shopping New Mall Vou entrar ali na loja Ali tem um guarda ali na porta, ali não deixa filmar ladrendo Só com autorização da própria loja Como eu não conversei com a loja, eu não vou entrar ladrendo Mas tô aqui, ó, em frente do Shopping Total Braz Em frente do Shopping New Mall Ai que céu lindo, maravilhoso Deus é bom Então pessoal, você que é lojista, você é revendedor Procura aí uma empresa que faça sua assessoria aqui em São Paulo Coletar sua mercadoria Transportar sua mercadoria Ou vinte excursão Contem com o nosso serviço Temos excursões três vezes na semana Domingo pra segunda, terço pra quarta e sexto pra sábado Nós coletamos sua mercadoria Nós transportamos sua mercadoria Nós arrumamos os melhores fornecedores pra você daqui do Braz Você conversa direto com os fornecedores Você vai ter essas peças maravilhosas aqui Eu vou mostrar pra você um pouquinho aqui, ó É uma peça mais linda que a outra Aqui no Shopping Total Braz e New Mall Você encontra uma mercadoria bem diferenciada mesmo Então você que é lojista, você que é revendedor Quer uma mercadoria diferenciada Vem com a excursão com a gente Ou liga pra nós o telefone 15 997 25 49 36 Eu vou indicar os melhores lugares de compra pra você aí Da sua cidade Nós enviamos sua mercadoria via correio, via transportadora Se você for de outro estado Então vem com o mundo das compras com o LiberaTour Pensou, compra, pensou o LiberaTour Vem pra cá